Bom, como eu disse, nós vamos agora, né, ao vivo pra todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, pela TV aberta, parabólica internet para o resto do Brasil, pelas ondas do rádio, conversar com o presidente da Frente Parlamentar Evangélica e deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, deputado Sócio Cavalcante, meu amigo. Deputado, bom dia, prazer em revê-lo. Obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Fábio Souza, a você, todos os seus ouvintes, os telespectadores da rede de televisão aí, ligada ao grande grupo de comunicação de vocês, é uma alegria encontrar o amigo aqui novamente. Bom, deputado, eu já vou começar a perguntar sobre esse acontecimento, né, o PT gosta muito de evangélico, né, dá pra perceber. E teve um evento lá em Cuiabá, que foi a recondução do presidente reeleito, né, da maior convenção de Assembleia de Deus do Brasil, evento grande. Eu não conheço, mas eu já vi foto do salão, é imenso, é um negócio de louco, né, parece um ginásio e tal. E aquele momento festivo, acabou o momento que vocês descobrem que o PT tá querendo processar vocês, deputado. Como é que vocês veem isso? Tá querendo não. Processou, recebi a notificação ontem no meu endereço. Estão à procura do maior líder de uma convenção de pastores do Brasil, pastor José Welton Bezerra da Costa Júnior, que, gentilmente, fez um convite ao presidente da República para estar em uma das Assembleias Geral Ordinárias da Comissão Geral da Assembleia de Deus, que dessa vez foi sediada na igreja em Cuiabá, como bem dissestes, um templo muito bonito, parece um ginásio, inclusive, um templo lá pra 15 mil pessoas, cheio de gente, no dia em que fomos, com a confirmação do presidente da República. E, lógico, a cidade se mobilizou. Hoje, onde o presidente Bolsonaro vai, há uma mobilização enorme de carreatas, de motossiata voluntária. Fábio, é tão interessante que a própria peça, que eu tive um trabalhozinho pra ler lá ontem, o próprio advogado milionário que o PT tem, porque não foi qualquer advogado que o PT contratou, não. O Lula se diz pai dos pobres, mas contrata advogado que só cobra de milhão pra cima. Eu não sei de onde ele arruma esse dinheiro, já que ele é pai dos pobres. O advogado usa mim com a banca, uma das mais caras bancas de advocacia de São Paulo. É esse quem está me processando e processando o pastor Zé Weber. Mas, contra eles, eu tenho um advogado simples, humilde, colegas meus, que vai me defender sem gastar um real. Porque é tão inconsistente a acusação que eu nem estou nenhum pouquinho preocupado. Virou troféu pra mim essa homenagem que o PT decidiu fazer de me processar. Eu nunca tive um processo judicial na vida e o primeiro que recebo é essa homenagem que o PT me faz. Vou só te explicar, Fábio. Na peça, eles acusam a gente de ter organizado a motossiata. E na própria peça, o advogado coloca que um dos organizadores da motossiata, que está lá também, é um terceiro que foi indicado ao TSE para responder esse processo, eu esqueci aqui o nome dele agora, era um líder, eu acho que ele deveria ser um dos líderes desse movimento de motociclista lá da cidade, que aí fala, ele mesmo coloca na peça, olha, o presidente chega uma hora, aí depois fala, não, 11 horas a primeira vez, 11 horas. Não, não, atrasou, vai chegar uma da tarde. Aí depois coloca, não, não, vai chegar agora às 5 horas da tarde. Ou seja, na própria peça, é tão inconsistente que prova que não havia conexão com a comitiva presidencial, com esse grupo de voluntários que queria receber o presidente a hora que chegasse. Eles ficaram com um pelotão de motos lá esperando desde as 11 horas da manhã. O presidente chegou às 5 da tarde com a comitiva, nós chegamos juntos em comitiva. Então, ou seja, não há conexão de motossiata com o evento. O presidente foi para participar desse evento à noite em um evento da Marcha para Jesus, que foi feito por volta de 18 horas era o evento da Marcha para Jesus, e 19h30 o evento da CGADB. E, lógico, com a presença do presidente da República, houveram agradecimentos. Eu, como presidente da frente parlamentar evangélica, fiz uma fala incentivando a Comissão Geral a fazer um trabalho de conscientização para eleger o número máximo de deputados por Estado, mas não pedi um voto, não falei número de candidatos. Eu conheço um pouquinho da legislação, somos nós que votamos aqui enquanto deputados e sei que não infringi nenhuma regra eleitoral. Mas é o desespero da Petralhada que agora decidiu provar que eles vão perseguir os evangélicos antes mesmo da disputa eleitoral. Que Deus nos livre, que eles não tenham a menor chance de ganhar, porque senão nós, evangélicos, vamos sofrer perseguições enormes com esse ex-presidente quadrilheiro que instituiu no Brasil o maior padrão de corrupção já visto no mundo. Bom, deputado, e ontem o presidente, o ex-presidente, ex-presidiário, ex-condenado, livrado, Lula da Silva, fez uma reunião com youtubers e também teceu críticas a pastores evangélicos e disse que o evangélico, uma coisa pelo menos ele falou que é verdade, o evangélico é inteligente, não vai pra conversa, e que não tinha que conversar com o pastor, coisa nenhuma, tinha que mostrar pros evangélicos que a vida deles foi melhor e por aí vai. E fez esse discurso e tá alardeado aí. E tá tentando construir alguma ponte, né, que na cabeça dele talvez tenha sido destruída. Eu pergunto pro senhor, se o senhor viu isso, o que o senhor achou desse comentário, até como o presidente da frente parlamentar evangélico é mais de 100 deputados. Não, eu vi uma tática típica de bandido. Qual é a tática de bandido? Jogar os líderes contra os liderados. Ele chega ao absurdo de falar, não sei se é o mesmo episódio que estamos falando, que eu recebi um vídeo essa madrugada, que ele chama pastores de farofeiros. Sim, é no mesmo evento. Contadores de história, não é? Contadores de história. Querendo jogar ovelhas contra pastores. Ora, eu já tô até preparando um vídeo aqui pra homenagear a Maldura. Porque ele não conhece nada de Bíblia. Ele conhece bem a de cachaça. Isso ele gosta. Todo mundo já sabe. Mas de Bíblia ele não entende nada. Porque a Bíblia, um dos pilares dela é honrar seus pastores. Gente, nós pastores, estamos junto com as pessoas num momento mais difícil. Num momento de dor, de separação, quando tem que fazer um sepultamento, são os pastores que lá estão. Num momento de dificuldade financeira, muitas das nossas igrejas, com a ação social, somos nós que prestamos os pastores. Os pastores sempre estamos no pior momento das pessoas. Ele é tão infantil. Agora, eu tô muito feliz com esses erros dele. Porque ele só vai mostrando o que tem na sua essência, que é ódio e preconceito contra as religiões todas, em especial contra nós evangélicos. E isso só está ajudando as pessoas ficarem abertas que nós não podemos ter um retrocesso e ter um delinquente desse de volta na presidência da República. Eu vi ele falando isso e quero te dizer, Fábio Silva, que pastores nunca somos farofeiros, nunca fomos, estamos sempre com compromisso com o reino de Deus na propagação do evangelho, no cumprimento, quando estamos na vida parlamentar, de uma vida parlamentar e cidadã, com respeito ao Estado laico. O Estado laico é o Estado que respeita todas as religiões, não é o Estado que persegue a religião de ninguém. Isso é o Estado comunista, que é o ateísmo entre todos. Nós não, nós defendemos o Estado laico, que respeita o espírita, o católico, o judeu, qualquer outro reino, o muçulmano, nós respeitamos todos e temos boa convivência com todas as religiões. Isso é o que nós defendemos. O Lula não. O Lula e seu timezinho, eles sempre defenderam o Estado ateísta, humanista. É isso que ele está demonstrando claramente com suas declarações. Nós, pastores, vamos estar reagindo a isso e conscientizando o povo evangélico, em especial, os nossos irmãos mais humildes. O que eles gostam de enganar é nessa faixa, é nessa faixa social, o querido Fábio Souza. Eles gostam de dizer que eles são os pais dos pobres. Pai de pobres não rouba a nação como eles roubaram. Eles roubaram a saúde dos brasileiros, a educação dos brasileiros. Isso eles fizeram nos 16 anos em que governaram esse país. Então, nós estamos aqui para dizer ao seu Lula que pastores jamais somos farofeiros. Você, Lula, sim, é ladrão, ladrão e ladrão. É isso que o Lula é. Bom, uma última pergunta, deputado. O senhor propôs agora, até pela bancada, um projeto que dificulta a cassação de mandatos de deputados. O senhor pode explicar para a gente o porquê disso? Perfeitamente. Lamentavelmente, o caso que tivemos recente não é o único precedente na história da democracia brasileira em que o STF caçou o mandato parlamentar. Eu entendo à luz da nossa Constituição que todos os mandatos caçados, acho que são mais de quatro parlamentares, que foram caçados sem a consulta do plenário da Câmara dos Deputados. À luz do meu entendimento constitucional, isso é ilegal. O Supremo Tribunal Federal se alvorou para si uma atribuição que não lhe compete. Só quem pode caçar um mandato eletivo, ou seja, um mandato conquistado através de um voto popular, é quem teve voto popular para caçá-lo, ou seja, o plenário da Câmara dos Deputados. Mas, ultimamente, o STF anda extrapolando seus limites constitucionais. E, lamentavelmente, o Congresso Nacional tem ficado de cócoras para este avanço do STF e entendo que é hora depois do gesto do presidente da República que decidiu dar um indulto ao deputado Daniel Silveira, colocando assim o Poder Executivo dentro do seu espaço constitucional para um enfrentamento na questão de poderes para mostrar que o STF estava extrapolando, inclusive, prerrogativas contra um parlamentar, que isso deveria ser defendido pelo Congresso, não pelo Executivo, sim pelo Legislativo, mas, lamentavelmente, o Legislativo está sem poder de reação. os presidentes de ambas casas, eu tenho cobrado o presidente da Polira, acho que tem tido um comportamento morno neste assunto, nós precisamos ser mais efusivos na defesa das prerrogativas parlamentares e, como não existiu daqui, o presidente Bolsonaro fez na caneta do Executivo e nós precisamos reagir. Por isso que eu dei entrada num projeto de resolução para aumentar o número, que hoje é 257 para 340, na verdade, eu sei que, inclusive, a propositura, ela precisa de passar por um substitutivo de um relator a ser nomeado para um ajuste constitucional, porque o texto constitucional diz que é 257, eu não tenho problema em votar 257, mas nós precisamos votar e referendar que somente o plenário da Câmara dos Deputados pode caçar mandato. Por isso que eu dei entrada em um projeto de resolução de alteração do rendimento interno e estou trabalhando junto aos líderes e ao presidente da Casa para que isso seja tramitado e que a gente possa dar um... possamos delimitar ao STF que somente nós podemos caçar mandatos porque eu entendo que é claro e cristalino na nossa Constituição. Deputado, é tempos estranhos, né? Tem que fazer projeto para dizer, olha, a Constituição diz isso, entendeu? Nós estamos vivendo um tempo estranho demais. É a Constituição diz algo... Lamentavelmente, concordo com você, Fábio. Não tinha a menor necessidade disso se o STF não tivesse ultrapassado os limites constitucionais, mas eles, lamentavelmente, não estão respeitando o que a Constituição fala. Aí nós temos que referendar o que já é claro. Ok. Quero agradecer ao deputado sócio do Cavalcante que gentilmente nos atendeu, saiu de uma reunião para atender a gente para participar do programa aqui. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Obrigado a vocês, um carinho a vocês, seus pais, a toda a igreja e a todos os seus espectadores. Tá aí, conversamos com o deputado sócio dos Cavalcantes que além de deputado federal, pelo PL do Rio de Janeiro, é também presidente da toda poderosa Frente Parlamentar Evangelica da Câmara dos Deputados. Vamos para mais uma notícia? Vamos para mais uma notícia.